Olá, bem-vindos ao canal Luz Variedades. Que bom que você está aqui. Já se inscreveu no meu canal? Não? Se inscreva, deixa o joinha para mim, não paga nada. Gente, eu vou fazer um cural agora super fácil. Estou com o milho descongelando e já vou preparar o cural e vou ensinar para vocês. Tá? Fique aí que já passa a receita. Tenho aqui 2 kg de milho verde. Eu vou liquidificar aos poucos. Coloquei apenas um pouco no liquidificador e 800 ml de água filtrada. Aí agora eu vou coar. Aí eu devolvo o líquido coado para o copo do liquidificador e vou acrescentar mais um pouco de milho. Vou fazer isso aos poucos. Então, se você quiser fazer tudo de uma vez, não dá, porque são 2 kg de milho. Fica difícil. Prontinho, olha aqui. Vamos começar a receita. 1 copo de leite em pó. Vou adicionar também 8 colheres de açúcar light. E vou colocar sal. 1 colher de café. Aí é só liquidificar. Esses resíduos de milho que ficaram na peneira, eu vou fazer uma deliciosa pamonha na assadeira. Não perca o próximo vídeo, tá? Não vou jogar fora. Não podemos jogar comida fora. Coloquei os ingredientes, olha aqui, em uma panela grande. E agora eu vou adicionar 1 litro de leite. Aí eu vou levar ao fogo. Tem que ficar mexendo o tempo todo no fogo, tá? E cozinhar bem para não ficar com sabor de milho cru. Aí se você achar que quer mais consistente, coloque um pouquinho de amido de milho. É só dissolver e acrescentar aqui. Mas também se achar que ficou muito consistente, aí coloca mais um pouquinho de leite e vai mexendo, até você conseguir a consistência desejada. Eu acho que está bom. Olha aqui, prontinho. Está do jeito que eu queria. Coloquei em uma travessa de vidro. Agora eu vou colocar um pouco de coco ralado. Música 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 Música